A primeira-ministra britânica, Theresa May, solicitou nesta sexta-feira o adiamento da data do Brexit até 30 de junho. Ela fez o pedido ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que pretendia apresentar uma proposta de prorrogação flexível de até 12 meses. Em uma carta enviada à Tusk cinco dias antes da reunião de cúpula extraordinária que a União Europeia deve realizar na quarta-feira em Bruxelas, May informou que o Reino Unido deseja adiar novamente a saída do bloco. A separação estava prevista inicialmente para 29 de março de 2019, mas depois que o parlamento britânico não aprovou o acordo que May negociou com Bruxelas, os sócios europeus concederam um pouco mais de tempo, até 12 de abril, para que a primeira-ministra encontrasse uma solução. Os 27 países da UE deixaram claro que qualquer novo adiamento obrigaria os britânicos a participar nas eleições do parlamento europeu em maio para designar seus novos eurodeputados. A ideia do governo consiste em seguir tentando encontrar uma solução antes da formação da nova Eurocâmara no início de julho, com a concretização da saída o mais rápido possível e sem esgotar o novo prazo.